Foi feita a apresentação do estudo aqui no Futurcom. Agora, o plano nacional vai ser divulgado quando? E quais são as medidas de curto prazo que o governo está valorizando? Hoje, a gente deu um passo fundamental, que é a conclusão do estudo entre o BNDES e o MCTIC. Ali nós identificamos um grupo de 70 ações que precisam ser feitas para que a gente possa, em 2025, capturar o valor que foi estimado de riqueza que existe por trás da Internet das Coisas, estimado em 200 bilhões de dólares em 2025. Pois bem, o plano começa a ser implementado a partir de hoje, porque as ações estão identificadas. Agora, a formalização como um documento de governo, e mais do que isso, um documento de Estado, será feito até o final do ano por meio de um decreto que a gente pretende publicar, onde a gente vai elencar quais são as prioridades de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, dentro do horizonte de cinco anos. O BNDES, o senhor colocou, que criou uma força-tarefa, tem 40 pessoas dedicadas a esse plano nacional de Internet das Coisas. Qual é o papel do BNDES a partir de agora? Quer dizer, apresentado o estudo, o que o BNDES vai fazer? O BNDES será um grande articulador de iniciativas para acelerar a adoção e desenvolvimento de tecnologia para a Internet das Coisas no Brasil. Essa articulação vai se dar por meio de, basicamente, duas grandes frentes. A primeira é a criação de comunidades de inovação, redes de conhecimento, principalmente nos setores estratégicos que nós identificamos, agricultura, cidade, saúde e indústria. De outra maneira também, e de maneira complementar, o BNDES está lançando uma série de linhas e continuará lançando para apoiar financeiramente o crescimento de novas empresas ou a adoção dessas novas tecnologias por empresas tradicionais. Vai ter dinheiro para pequena empresa, para startup? Porque sempre o problema do BNDES é que não há dinheiro para pequena empresa e para startup, porque há exigências das garantias. Internet das Coisas, vai ter dinheiro para essas empresas que não têm condições de ter garantias? Olha, hoje eu quero, inclusive, anunciar aqui que mais de 50% dos recursos do BNDES já estão indo para pequenas, micro, pequenas e médias empresas. A gente tem colocado um foco bastante forte nisso. A gente acredita que ali temos grandes oportunidades tanto de desenvolvimento de tecnologia como de criação de empregos. Nós já estamos partindo para 60, hein? Nossa meta é passar de 60% de recursos para micro, pequenas e médias empresas. Teremos recursos, teremos recursos principalmente para aquelas com maior potencial, que gerarão mais empregos, que desenvolverão mais tecnologia, que serão parceiros de um Brasil próspero, num Brasil grande, que sonha em voltar a crescer a 5% ao ano, que sonha em voltar a liderar o desenvolvimento do mundo em diferentes setores. Max, dentro do plano, para o governo, nesse momento, há verticais que foram escolhidas como prioridades, mas dentro dessas verticais, quais que você destacaria, como assim, aquelas que podem começar agora a ter um trabalho de internet das coisas? O que foi identificado pelo estudo é que no ambiente rural a gente já está bastante avançado. Nós já temos um grande número de aplicações de internet das coisas acontecendo no ambiente rural. Acredito que o mesmo vai acontecer no setor industrial e depois nas cidades inteligentes e também na saúde. Mas pela conclusão dos estudos, o que a gente vê é que o setor rural é um que hoje já está utilizando bastante internet das coisas. É possível que a internet das coisas faça surgir um unicórnio, um novo unicórnio de tecnologia da informação no Brasil? Quer dizer, do Brasil ter um papel global nesse ecossistema da internet das coisas? Nós já temos três unicórnios brasileiros que desde o início foram apoiados pelo BNDES, a Bematec, a Lynx e a TOTOS. Então o BNDES tem tido um papel preponderante. A gente entende do negócio de unicórnios. É um negócio que é parte do nosso sangue, é parte do nosso dia a dia. E eu posso te garantir que nós teremos vários unicórnios brasileiros na internet das coisas. Por vários motivos. Primeiro, porque nós temos talento aqui dentro. Segundo, porque nós temos mercado. Isso é muito importante. Existe um mercado brasileiro, existem oportunidades fantásticas. seja no setor rural, como o Max falou, seja em cidades. As cidades brasileiras têm uma oportunidade única de resolver problemas dramáticos que elas têm hoje, com um custo relativamente baixo, mais baixo do que elas estão tendo hoje. Na indústria, principalmente na indústria de bens de capital, que vem se desenvolvendo no Brasil nas últimas décadas, inclusive com o apoio do BNDES. E também na área de saúde. Nós temos hoje uma necessidade gigantesca. Temos milhões de pessoas atendidas pelo sistema público de saúde. E nós precisamos, temos a oportunidade de trabalhar junto com o Ministério da Saúde, junto com o MCTIC, junto com os estados e municípios para desenvolver soluções nacionais. Eu tenho certeza que basta que a gente tenha alguém desenvolvendo, ou uma ou duas, desenvolvendo soluções para a saúde. Uma ou duas para a cidade. Uma ou duas para o setor, para o rural. E uma ou duas para a nossa indústria, que a gente vai ter potencialmente oito, dez unicórnios nacionais em internet das coisas.